Música Graça e paz meus amados Então em nome do Senhor Jesus Vamos abrir a sua palavra Primeira Coríntios Capítulo 6 Nós vamos fazer essa leitura Do versículo 12 ao 20 Irmão Marcos Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas convêm Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas Os alimentos são para o estômago E o estômago para os alimentos Mas Deus destruirá tantos estes como aquele Porém o corpo não é para a impureza Mas para o Senhor E o Senhor para o corpo Deus ressuscitou o Senhor E também nos ressuscitará A nós pelo seu poder Não sabeis que os vossos corpos São membros de Cristo? E eu por ventura Tomaria os membros de Cristo E os farias membros de Meretriz? Absolutamente não Ou não sabeis Que o homem que se une à prostituta Forma um só corpo com ela? Porque como se diz Serão os dois Uma só carne Mas aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele Fugida impureza Qualquer outro pecado Que uma pessoa cometer É fora do corpo Mas aquele que pratica a imoralidade Peca contra o próprio corpo Acaso não sabeis Que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo Que está em vós O qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço Agora, pois, glorificai a Deus No vosso corpo Ainda nós vamos ver em Filipenses 2 Verso 15 Para que vos torneis irrepreensíveis E sinceros Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração Pervertida e corrupta Na qual resplandeceis Como luseiros no mundo Amém Vamos orar Precisamos Nosso Deus e Pai Da ação do teu Santo Espírito Para que ele venha então Revelar Aos nossos corações A tua palavra Te pedimos Te pedimos No nome santo e bendito Do Senhor Jesus Amém Nós vamos Nós vamos tratar do assunto O caráter Do cristão Uma coisa É saber a teologia Da palavra da cruz E outra Bem diferente É ter a experiência real No nosso viver Diariamente Porque A mensagem da cruz Ela trata De um estilo Essencial De vida Pregar A mensagem da cruz Sem ter a experiência real De um crucificado Não é a mesma coisa Que estar Pregado Na cruz E eu digo que Somente Os que já morreram Na cruz com Cristo Pela fé É que pregam E falam Com convicção Da verdadeira Vida de Cristo Aqui não se trata De uma Dramatização teatral Pelo contrário É uma experiência De fé Legítima E não Do que está No intelecto Da pessoa Porque a mensagem Da cruz Trata-se Da baixeza Humana Jesus Quando ele foi Levantado Da terra Na cruz Ele nos Atraiu Para si Para nos fazer Assim Participantes De sua morte Para nos Esvaziar De toda A baixeza Humana A nossa morte Para o pecado Foi Consumada De fato Ali No sacrifício No calvário Onde Recebemos Ali O nosso Atestado De óbito Tudo Já foi pronto Já está Pronto Porque Ser Um discípulo De Jesus Não é aquele Que meramente Declara A sua morte Com Cristo Mas de fato Aquele Que confessa E crê Em sua morte Na cruz Juntamente Com Cristo Esta é É a experiência Que todos Precisam Adquirir A experiência Da nossa morte Ali Naquela cruz Ela deve Se atualizar Diariamente No nosso viver Onde quer Que andamos Nós temos Que Apresentar Em novidade De vida Como diz Aí a palavra Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículos 10 E 11 Nós somos Loucos Por amor De Cristo E vós Sábios Em Cristo Nós Fracos E vós Fortes Vós Ilustres E nós Vis Bom Segunda Coríntios 4 10 E 11 Trazendo Sempre Trazendo Sempre Por toda A parte A mortificação Do Senhor Jesus No nosso corpo Para que a vida De Jesus Se manifeste Também Nos nossos corpos Verso 11 Porque nós Que vivemos Somos sempre Entregues A morte Por causa De Jesus Para que também A vida De Jesus Se manifeste Em nossa carne Em nossa carne Imortal Vocês notam Que aonde quer Que estejamos Nós precisamos Trazer Ou levar A mortificação Do Senhor Jesus No nosso corpo E muitas Vezes Nós Negligenciamos Esta parte Principalmente Quando Há uma Rodinha ali Contando-se Piadas Aquela coisa Toda E nós Fazemos Parte Daquilo Lembre-se Que o Senhor Jesus Na sua volta Ele precisa Nos achar Inrepreensíveis A nossa cruz Meus queridos É a mesma cruz Onde Cristo Foi crucificado A cruz De Cristo É a nossa Cruz No Evangelho De Lucas No capítulo Nove Nos versículos Vinte e três E vinte e quatro A palavra Nos diz Dizia a todos Se alguém Quer vir Após mim A si mesmo Se negue Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me Pois quem Quiser salvar A sua vida Perdê-la Quem perder A vida Por minha Causa Esse A salvará Verdade Onde quer Que estejamos Devemos Apresentar Como um Crucificado De fato Por quê? Porque Jesus Jesus está mostrando Que para ser Seu discípulo A base Tem que ser A cruz Tomar diariamente A minha cruz É realmente O ato De reconhecer A minha morte Na mesma cruz Com ele Como uma Experiência De fé Porque Fé Não se baseia Na visão De ver Para crer E sim De crer Para ver Como diz A palavra De Deus No evangelho De João Lá no capítulo 20 No versículo 29 Diz-lhe Jesus Por que me viste Cresti? Bem-aventurados Os que não viram E creram E creram Bem-aventurados Aqueles que não viram E creram Por isso Ser um discípulo De Jesus Só pode ser Alguém Que traz No seu corpo Os sinais Dos cravos Como diz Como diz lá Em Lucas Também No capítulo 14 Agora Lá no verso 27 E qualquer E qualquer Que não tomar A sua cruz E vier Após Mim Não pode Ser Meu discípulo Preste 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 atenção Nesse ponto Amadas Que o Senhor Jesus Está dizendo Aí E qualquer Que não Tomar A sua cruz E vier Após Mim Ele está Proibido De ser Um discípulo Dele A cruz Meus amados É uma experiência De fé Porque Ela Representa A porta Da morte Para o pecado E também A porta Da vida Eterna Porque este É o caminho Verdadeiro De Deus Para nós Os pecadores Mortos Em Cristo Nós Ganhamos O nosso Verdadeiro Caráter Como diz Lá Em Gálatas Capítulo 2 Versículos 19 E 20 Porque eu Mediante A própria Lei Morri Para a lei Afim De viver Para Deus Estou Crucificado Com Cristo Logo Já não sou Eu quem vive Mas Cristo Vive em mim E esse viver Que agora tenho Na carne Vivo Pela fé No Filho De Deus Que me amou E a si mesmo Se entregou Por mim Eu tenho uma outra Versão Que diz assim Ao deixar a lei Falar por si mesmo Isto quer dizer Morri Morri O Messias Porém Vive em mim E a vida Capítulo 6 Capítulo 6 Nos versículos 14 Até o 17 Ele diz Mas longe Israel de Deus Quanto ao mais Ninguém me moleste Porque eu trago No corpo As marcas De Jesus Meus amados Eu disse pela manhã E volto a repetir Que a cruz do calvário É a central É a central É a central Da revelação Salvadora Do ser humano Porque não há como Falar De uma vida nova Sem antes Tratar Da morte Da morte Do velho homem Lá na cruz Nós precisamos Ter esta experiência Porque este é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Que receba Esta palavra No seu coração Porque a operação Da graça De Deus Por meio Da cruz do calvário É o que torna A experiência Distinta De um verdadeiro Crucificado Com Cristo Porque a cruz Ela é a chave Que destranca Este mistério Da nossa salvação Pregar O evangelho Sem cruz Não é Evangelho Nós precisamos Mostrar Que Lá Naquela cruz Nós fomos Atraídos Por Jesus Cristo Para sermos Crucificados Mortos Sepultados Vivificados Para depois Ser Renascidos Juntamente Com Ele Para que Ele Possa Nos dar A vida Dele Vivendo Em nós Isto é um mistério Da graça De Deus Porque Pela graça Sois salvos Mediante A fé A fé Esta fé Não vem De nós É um dom Que Deus nos dá E dom É um presente Mas tudo depende De nós Recebermos Esta mensagem E crer De fato Que também Fomos Ali Crucificados Com Ele Porque A boa notícia Do Evangelho É anunciar A todos A morte Do Senhor Do Senhor Jesus E a Ressurreição Dele Porque Tudo isso Correspondem A morte Do pecador E a Ressurreição De um novo Homem Porque Nós somos Feitura Dele Criados Nele Como diz Aí em Efésios Capítulo 2 Verso 10 Pois somos Feitura Dele Criados Em Cristo Jesus Para boas Obras As quais Deus De antemão Preparou Para que Andássemos Nelas É verdade E toda Doutrina Que não Estiver Baseado Na cruz De Jesus Cristo Ela Levará O ouvinte Vamos dizer Assim Para A direção Ou endereço Errado Foi Deus Que Focalizou A cruz Como O cerne Da nossa Redenção E a cruz Ela Precisa Ser O assunto Principal Da nossa Morte Juntamente Com Cristo Porque Este tema É O aprovado Por Deus A mensagem De Cristo É a cruz É a mensagem Da cruz É a nossa Morte Juntamente Com Cristo E a mensagem Da nossa Morte É a Ressurreição Com Cristo Com Uma Nova Vida Eu quero Dizer A vocês Que Pecado É uma Coisa Muito Séria Ele Não é Brincadeira E a Bíblia Ela mostra Em 1 Coríntios No capítulo 6 No verso 12 Isto 1 Coríntios 6 12 Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas Convêm Todas as coisas Me são lícitas Mas eu não Me deixarei Dominar Por nenhuma Delas Um pouquinho Mais para cima Verso 15 Não sabeis Que os vossos Corpos São membros De Cristo E eu Porventura Tomaria Os membros De Cristo E os farias Membros De Meretriz Absolutamente Não Mais um pouco Para cima 19 E o 20 Acaso Não sabeis Que o vosso Corpo É santuário Do Espírito Santo Que está Em vós O qual Tendes Da parte De Deus E que não Sois De vós Mesmos Porque Fostes Comprados Por preço Agora Pois Glorificai A Deus No vosso Corpo E ainda Nós vamos Vamos ver Lá agora Em provérbios Capítulo 6 No versículo 32 O que Adutera Com uma mulher Está fora De si Só mesmo Quem quer Arruinar-se É que Pratica Tal coisa É Ainda Ainda Vamos Um pouquinho Mais Longe Mateus Capítulo 5 Versículo 28 Eu porém vos digo Qualquer que olhar Para uma mulher Com intenção impura No coração Já aduterou com ela Marcos Capítulo 10 Versículo 11 E ele Lhes Disse Quem Repudiar Sua mulher E casar Com outra Comete Adutério Contra aquela Vamos voltar Lá em 1 Coríntios 6 Verso 10 Para nós Encerrarmos Nem ladrões Nem avarentos Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores Herdarão o reino De Deus É pesado Meus amados Mas esta é a Verdade Quando o Senhor Jesus Voltar Conforme nós Lemos lá Em Filipenses 2.15 Vamos novamente Voltar nele Nós precisamos Ser achados Por ele Aqui Exatamente Como está Escrito aí Para que vos Torneis Irrepreensíveis E sinceros Irrepreensíveis E sinceros Filhos de Deus Inculpáveis No meio De uma geração Pervertida E corrupta Na qual Resplandeceis Como luseiros No mundo É verdade Esse É o modo Verdadeiro Do caráter De um cristão Eu digo Para vocês Pense Nestas palavras Porque o fato É este Sermos Achados Inrepreensíveis Amém? Que Deus Execute esta obra Da salvação Na vida Na vida De todos Em nome Do Senhor Jesus Amém? Amém A livraria Biblondrina Procura selecionar Cuidadosamente Seus títulos E autores Afim de oferecer Um conteúdo Alinhado com O Evangelho De Jesus Cristo Bíblias Livros de teologia Devocionais Literatura infantil Biografias Comentários bíblicos E muito mais Dispomos também De um acervo De CDs E DVDs Das mais de 5 mil Mensagens ministradas Na Primeira Igreja Batista em Londrina Visite a Livraria Biblondrina E conheça ainda mais Livraria Biblondrina De segunda a sexta Das 13h30 Às 18h Endereço Na Avenida Paraná 76A Próximo ao Caçadão Bem no centro De Londrina Ligue para 3372 8921 Ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com www.livrariapiblondrina.com.br